Olha só, pequenos piscicultores de Varzagrande estão recebendo assistência técnica gratuita para a produção de pescado. O município investiu em tecnologia e uma equipe vai até as propriedades para fazer uma análise da qualidade da água e também orientar a produção de peixes. Vamos conferir agora na reportagem de José Porto. São 50 piscicultores que vivem em assentamentos da agricultura familiar em Varzagrande, que iniciaram a construção de tanques e a produção dos peixes. A piscicultura é uma alternativa para tornar as pequenas propriedades mais rentáveis. Aldir começou a piscicultura há dois anos e vem aprendendo a lidar com o manejo. O investimento é alto, segundo ele, que já abriu quatro tanques e fez alguns cursos. O que foi mais difícil chegar até aqui? Sempre o dinheiro para fazer as represas. Já perdemos peixe também por falta de saber das coisas. O piscicultor já está sendo acompanhado pela equipe de técnicos agrícolas e um médico veterinário da Secretaria de Desenvolvimento Rural de Varzagrande. Com um pequeno laboratório em mãos, em poucos minutos eles apresentam uma qualidade da água quanto à composição fisico-química e também um raio-x do tanque com os peixes. São feitas análises do pH, alcalinidade, amônia e o nível de oxigênio. Esse trabalho dos técnicos do município de Varzagrande, aqui na piscicultura do seu Aldir, já resolveu um problemão que ele tinha em um dos tanques, onde apresentava um efeito chamado de dureza da água pelo excesso de alguns minerais, como o cálcio e o magnésio. Nesse caso, já estavam surgindo, inclusive, algas e outros parasitas contaminantes na represa. Bastou uma orientação para que o problema fosse revertido e, a partir de agora, o piscicultor tem mais garantia de que não vai perder os peixes que já estão se desenvolvendo nesse tanque. Ele não tinha noção de nada, né? Através da análise que nós fizemos, a gente pôde dar um resultado para ele, uma resposta, para que ele corresse atrás de um produto que salvaria o tanque dele, o peixe dele, de uma forma correta. Aldir conta que já perdeu muitos alevinos e, agora, com as orientações, se sente mais seguro para evoluir com a produção da tabatinga e do pintado. Está empolgado com a atividade, Solgir? É, melhorou bastante, né? Mas vai dar certo, sim. É uma luta, né? É, não é fácil, né? Como pobre, coitado. A ração é cara, tudo é cara, mas vai dar certo, sim. O trabalho dos técnicos é em parceria com as associações nos assentamentos rurais. A meta do município é melhorar a produção do pescado em qualidade e quantidade e certificar os pequenos produtores para vender sua produção no mercado. Já existe, inclusive, um projeto de uma unidade de beneficiamento do pescado na região. Já está encaminhando, né? Já tem alguma documentação lá dentro do sistema de inspeção municipal. Então, assim, faltam algumas adequações e falta a gente fortalecer esse grupo para que tenha o peixe em quantidade para que possa ter uma renda benéfica desse abatedouro, né?